alô galera se você não conhece meu novo canal aí ó tá na hora de conhecer o link tá abaixo esse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui lá tem vaquejada, cavalgada, cultura nordestina aí muito mais aí hein vai lá se inscreva aproveita e se inscreva também hein valeu Manda Montagem, a banda do momento Vamos lá galera O Montagem canteou, a tristeza vai e a galera vem Tira o pé do chão MD Variedades, é meu amigodão A galera de Caixara do Norte Alô Adriano meu irmão, grande abraço É pura adrenalina, é pura sensação A galera se agita, tirando o pé do chão E a banda Montagem agitando a galera Vem que o dia vem da fora porque se não já era Tem gente de todo canto, gente de todo lugar Aqui só alegria, a tristeza não tem lugar Eu tô tudo balançando, balançando de montanha Solta a ponte do coração e vem cantar E o Montagem canta A tristeza vai E a galera vem E o Montagem canta A tristeza vai E a galera vem É tão bonito Quando chega o carnaval Na picopa ou no bloco A alegria é geral Sua cerveja Carnaval de Salvador Atrás do trio elétrico Encontrei o meu amor Tchá, tchá, tchá É na palma da mão Tchá, tchá, tchá É na palma da mão Em Natal, Praia Brasil Já é carnaval, pula aí pro irmão Tchá, tchá, tchá É na palma da mão Tchá, tchá, tchá É na palma da mão Em Macau, Praia Brasil Já é carnaval, pula aí meu irmão E o E o Oh, 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 oh Vigo na guitarra Contagem, a banda do momento É pura adrenalina É pura sensação A galera se agita Tirando o pé do chão Uma banda montagem Agitando a galera Vem curtir a vida fora Porque se não já era Tem gente em todo campo Tem gente em todo lugar Aqui só alegria Que se não tem lugar Todo mundo balançando Balançando de montão Solta a voz do coração E vem cantar E o montagem canta A tristeza vai E a galera vem Oh, 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 oh E o montagem canta A tristeza vai E a galera vem Oh, 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 oh E o montagem canta A tristeza vai, vai, vai A tristeza E a galera vem Oh, 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 oh E o montagem canta A montagem E a tristeza vai, vai A tristeza E a galera vem Oh, 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 oh E o Montagem, a banda do momento Alô, Jardim Marciano, meu irmão Estúdio Amorá Vai Alô, galera da barraca Babilônia Júlio Isabel Meu amigo Alex Macau A galera do Pum Pastor E curtir também A banda do momento A galera do Pereto Eu vou te convidar, meu bem Pra uma festa genial Carnaval total Entre sete era e tal Eu vou te mostrar Eu vou mandar o meu recado Pra você não esquecer Tá todo mundo com vantagem Pega na cintura agora Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Joga lá no céu Joga lá no céu Joga lá no chão Joga lá no chão Joga lá no céu Joga lá no céu Joga lá no chão Joga lá no chão Voltagem A galera do Pereto Meu amigo Léo Vô França Vamos descer, bichinha Boquinha na batera Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Vou desenhar um aço no céu, folhinhas de papel, aquela nuvem de algodão, eu vou pegar meu avião, ver o sol brilhar, a chuva que cai no sertão, a natureza vai mudar, dentro do nosso coração. Pega na cintura agora Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Lá uera, lá uera, lá uera, lá uera Lá uera, lá uera, lá uera É meu irmão, montagem, a banda do momento Tudo acontecendo Corpo se pulindo Você não esquece de nós dois Hoje é sexta-feira O sol tá rolando E o resto deixa pra depois Coisa brasileira Pede balanceira Quando toca a porta pra dançar Tô te esperando Não demore muito Hoje a noite é nossa Vamos lá, meu irmão, assim, ó A situação já era Som da nova era Somos da galera Eu vou perguntar Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Vamos à sacada Mergulhar na festa Não vou dirigir Eu só vou a pé Foi assim que eu vi Mandeira de te contar Tudo acontecendo Corpo se pulindo Você não esquece de nós dois Hoje é sexta-feira O sol tá rolando E o resto deixa pra depois Coisa brasileira Pede balanceira Quando toca a porta pra dançar Tô te esperando Não demore muito Hoje a noite é nossa Vamos lá, galera, assim, ó A situação já era Som da nova era Somos da galera Eu vou perguntar Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Vamos à sacada Mergulhar na festa Não vou dirigir Eu só vou a pé Foi assim que eu vi Mandeira de te contar Canta baixinho, amor I love you Canta baixinho, amor I love you Canta pra mim, amor I love you Canta baixinho, amor I love you É, meu irmão Montagem A banda do momento Tudo acontecendo Corpo se pulindo Você não esquece de nós dois Hoje é sexta-feira O sol tá rolando E o resto deixa pra depois Coisa brasileira Pede balanceira Quando toca a porta pra dançar Tô te esperando Não demore muito Hoje a noite é nossa Vamos lá, meu irmãozinho A estação já era A som da nova era Somos da galera Eu vou perguntar Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Vamos à sacada Mergulhar na festa Não vou dirigir Eu só vou a pé Foi assim que eu vi Maneira de te encontrar Canta baixinho, amor I love you Canta baixinho, amor I love you Canta pra mim, amor I love you Canta baixinho, amor I love you É A estação já era Somos da nova era Somos da galera Eu vou perguntar Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é, negão? Vamos à sacada Mergulhar na festa Não vou dirigir Eu só vou a pé Foi assim que eu vi Maneira de te encontrar Canta baixinho, amor I love you Canta baixinho, amor I love you Canta pra mim, amor I love you Canta baixinho, 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 amor Canta pra mim, amor I love you A estação já está chegando É Contagem, a banda do momento Galera, passa aí meu irmão Valeu, Adriano, meu primo, marcando presença Lágrima nos olhos, em pena despedida Pensando tudo para trás Restando a lembrança de uma grande paixão Amor igual a esse, não destino jamais Partiu o coração ao se ver partir Pensar no tempo que perdi Nunca será tarde pra recomeçar Deixa a vida me levar Se for pra terminar, por que que começou? Perdi-se todo, meu amor Se não te fiz só bem, não vou querer ser mal Não quero me prender como se fosse um animal Xalalalá, xalalalá, meu rupo de amar 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 Lágrima nos olhos, em pena despedida Meu rupo de amar, xalalalá, xalalalá, xalalalá Meu rupo de amar Meu rupo de amar Lágrima nos olhos, em pena despedida Deixando tudo para trás Desençando a lembrança de um ano de paixão Por igual a esse, não existiu jamais Parte o coração ao te ver partir Pensar no tempo que perdi Nunca será tarde pra recomeçar Deixa a vida me levar Se for pra terminar, por que que começou? Que disso é todo, meu amor? Se não te fiz só bem, não vou querer ser mal Quero me prender como se fosse um animal Xalalalá, xalalalá, meu rupo de amar Xalalalá, xalalalá, meu rupo de amar Xalalalá, xalalalá, meu rupo de amar Xalalalá, xalalalá, xalalalá Joga a mãozinha! É, meu irmão, montagem a banda do momento O enanal, o enanal É, meu irmão, montagem A banda do momento Valeu, Jota Marcino Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu E leva a loucura Essa linda Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu E leva a loucura Essa linda Aparece o coração do seu reino Bom sujeito Deve olhar Com saudade De amor E desejo Você deve alucinar Ou me diga Qual é o seu nome Eu gostei de perguntar Ô neguinha Você mora onde? Aparece o coração Do seu reino Com sujeito Deve olhar Com saudade De amor E desejo Você deve alucinar Ou me diga Qual é o seu nome Eu gostei de perguntar Ô neguinha Você mora onde? Yeah Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu E leva a loucura Essa linda Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu E leva a loucura Essa linda É, meu irmão Aguenta não Aguenta não Aguenta não Tchum, 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 tchum Yeah A banda do momento Balança o coração Do seu reino Com sujeito De me olhar Com saudade De amor E desejo Você deve alucinar Ou me diga Qual é o seu nome Eu gostei de perguntar Ô neguinha Você mora onde? Yeah Bala o seu coração Do seu reino Com sujeito De me olhar Com saudade De amor E desejo Você deve alucinar Ou me diga Ou me diga qual é o seu nome Eu gostei de perguntar Ô neguinha Você mora onde? Yeah Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu Me leva à loucura Essa mina Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu Me leva à loucura Essa mina Toda linda Toda linda Essa mina Toda linda Oh, 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 oh É É É a bunda do momento Vamos dar bundagem Vai o swing Essa é pra galera de laje do Cargo G Meu amigo Júnior Jacinto Messias Vamos lá Eu sou o pit boy Sou um do ticarrão E quando ligo o som Balanço o paredão Eu vou acelerar Vou subir o tampão Escuta a batida Do meu pancadão Mas é que eu sou o pit boy Sou um do ticarrão Quando ligo o som Balanço o paredão Eu sou o pit boy Sou um do ticarrão Quando ligo o som Balanço o paredão É na batida É no swing É no som do meu pancadão Remexe piriquete Até o chão É na batida É no swing É no som do meu pancadão Remexe piriquete Até o chão Remexe piriquete Pode mexer No toque da pisadinha quero dançar com você Remexe piriquete, pode mexer No toque da pisadinha quero dançar com você Balança o piriquete, pode balançar Com a banda do momento quero ver você dançar Balança o piriquete, pode balançar Com a banda do momento quero ver você dançar Remexe piriquete, pode mexer No toque da pisadinha quero dançar com você Remexe piriquete, pode mexer No toque da pisadinha Quero ver a galera do Machadinho aí, curtindo aí, meu irmão A mãozinha lá em cima Tua gostosa, requebra aí pra mim, vem, vai Ui, vai da inglesa, gostosa, não tem, irmão Vai descer, não gostou, então tá papo, desce É Eu sou o pitboy, sou o do ticarrão E quando eu ligo o som, balança o paredão Mas aqui eu sou o pitboy, sou o do ticarrão E quando eu ligo o som, balança o paredão É na batida, é no swing, é no som do meu bancadão Remexe piriquete, até o chão É na batida, é no swing, é no som do meu bancadão Remexe piriquete, até o chão Remexe piriquete, pode mexer no toque da pisadinha Quero dançar com você, remexe piriquete Pode mexer no toque da pisadinha Quero dançar com você, balança piriquete Pode balançar com a puta do momento Quero ver você dançar, balança piriquete Pode balançar com a banda do momento Quero ver você dançar Remexe, periquete Pode mexer no toque da pisadinha Quero dançar com você Remexe, periquete Pode mexer no toque da pisadinha Ei, meu irmão, vai na manhinha Quebra a legora, quebra a babá Diz aí, oi Não fala não, opa Bondagem, a banda do momento Com tremendo visual e um piso no ombigo Eu quero dançar com ela Ela quer dançar comigo Eu quero dançar com ela Ela quer dançar comigo E você quer E você quer, manhinha E você quer E você quer, vai Mas você quer ficar comigo Você quer fazer comigo Você quer ficar comigo Mas você quer fazer comigo Ai coração, ai coração Quando começa a mexer, perdoa a concentração Ai coração, ai coração Quando começa a mexer, perdoa Você quer ficar comigo? Você quer fazer comigo? Pra você quer ficar comigo? Pra você quer fazer comigo? Vai, maninha! Valeu, Flávio C10! É, meu irmão, montagem! Quebra, mamãe! Quebra, papai! Quebra, donada! Diz aí! Opa! Com tremendo visual e o piso do umbigo Eu quero dançar com ela, ela quer dançar comigo E você quer? E você quer, maninha? É, e você quer E você quer Você quer ficar comigo? Você quer fazer comigo? Você quer ficar comigo? Você quer fazer comigo? Ai coração, ai coração Quando começa a mexer, perdoa a concentração Ai coração, ai coração Quando começa a mexer, perdoa Ai coração, ai coração Quando começa a mexer, perdoa a concentração Ai coração, ai coração Quando começa a mexer, perdoa Ei, menina, não para não Vou fazer escovão baiano, menina, vai Você quer ficar comigo? Aham, aham, aham Você quer fazer comigo? Você quer ficar comigo? Aham, aham, aham Você quer fazer comigo? Eita, meu irmão, quebra a manhinha Quebra a negrona, diz aí Receba um queijo, meu irmão, vai simbora, vai Quebra a negrona, quebra a babá Ei, menino, para não, viu? Pega aqui, manhinha, vai Pega, menino, pega aqui no meu coração, vai Eu disse pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Olha a babou Pegue aqui Pega aqui, manhinha, vai manhinha No meu coração, não é O favor não mexe que é ousadia Por favor não perseguir essa canagem Estou falando do meu coração Porque ele está batendo de verdade Só de te ver eu fico todo arrepiado Meu coração fica logo acelerado Estou apaixonado de montão Bote a mão aqui e cita o meu coração Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Quebra aí, meu irmão, vai lá Pega aqui, manhinha, vai a rocha Por favor não pense que é ousadia Por favor não pense que é essa canagem Estou falando do meu coração Porque ele está batendo de verdade Só de te ver eu fico todo arrepiado Meu coração fica logo acelerado Estou apaixonado de montão Bote a mão aqui e cita o meu coração Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pega menina, vai A rocha vai Pega na cabeça, pega no bumbum Pega na cabeça, pega no bumbum Cabeça, bumbum, cabeça, bumbum Cabeça, bumbum, cabeça Eu disse pega na cabeça, pega no compasso Pega na cabeça, pega no compasso Cabeça, compasso, cabeça, compasso, cabeça, compasso, cabeça Eu disse pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui, gostosa pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui É meu irmão, é a banda montagem Pega aqui manhã, vai, arrocha Opa! A banda do momento Pega aqui manhã, o cara que não toca na chave Já sabe, né? Leva o fora, viu? E eu tô na área É meu irmão, cadê a banda montagem, vai Opa! Quem não bate na chave não pega ninguém 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 Olha que terror, olha que situação Ela mora na Zona Norte e eu e Felipe Camarão E agora o que é que eu faço? Se estou louco pra sair, se eu não chegar de carro Porque ela vai pensar de mim, manhã Quem não bate na chave não pega ninguém 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 Olha que terror, ser bonitinho já foi pro céu Mas manjo tá bombado e foi pro Belaléu A vida sem um carro, ela é muito cruel Imaginem entrar e sair ao pé de um hotel É meu irmão, cadê a chave não pega ninguém Quem não bate na chave não pega ninguém Olha que terror, mas ela mora tão distante Você nessa vidinha de Buzu é humilhante Que situação você sair com sua bela O Buzu tava lotado e os caras fazendo terra É Quem não bate na chave não pega ninguém 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 Basta de manhã, bate de manhã na chave, vai Ô meu irmão O cara que não bate na chave já sabe, né? E eu tô na área, montagem Quem não bate na chave não pega ninguém 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 Olha que terror, olha que situação Ela mora na Zula Norte e eu e Felipe Camarão E agora o que é que eu faço se estou louco pra sair Se eu não chegar de carro Porque ela vai pensar de mim, manhã é Quem não bate na chave não pega ninguém Quem não bate na chave não pega ninguém Quem não bate na chave não pega ninguém Bate manhã, vai Quem não bate na chave não pega ninguém Quem não bate na chave não pega ninguém Quem não bate na chave não pega ninguém Bate com força, vai Quem não bate na chave não pega ninguém Quem não vai gostar, não pega ninguém É, manha, tem que ter um carral, viu? Se não tiver, meu irmão, acende ninguém E essa é uma das melhores, quanta palha do momento É, manha, a rocha vai, montagem Eu vou, eu vou, pra balada eu vou Eu vou, eu vou, nesse swing eu vou Eu vou, eu vou, aonde vou eu vou Eu vou, eu vou, com montagem eu vou Quebra mamãe, quebra papai, diz aí Aqui só tem muita diversão Dança, mapas, tirando os pés do chão Venha de onde você vier Venha do jeito que você puder É, solidade, panadinho, Santa Catarina Nova Natal, gramoré, descendo para as quintas Tem camarão, banho, uís e rocas Cidade, praia, pela Ponte Nova E a galera dançando no arrocha vem O swing do corpinho, remete também E a galera dançando no arrocha vem O swing do corpinho, distante Eu vou, eu vou, pra balada eu vou Eu vou, eu vou, nesse swing eu vou Eu vou, eu vou, aonde vou eu vou Eu vou, eu vou, com montagem eu vou É, manhã, quebra aí vai A rocha danada Banda, montagem Aqui só tem muita diversão Dança, mapas, tirando os pés do chão Venha de onde você vier Venha do jeito que você puder Venha, rendinha, parque dos coqueiros Cidade, nova, esperança e peso O bom pastor, bereto também Todos os bairros de Natal vem E a galera dançando no arrocha vem O swing do corpinho, remete também E a galera dançando no arrocha vem O swing do corpinho, se solte Arrocha amanhã vai Quebra aí, vai Montagem Anda, senhores, banda baile no momento Quebra, degona, quebra, papai Diz aí, opa Eu vou, eu vou Pra balada eu vou Eu vou, eu vou Nesse swing eu vou Eu vou, eu vou Aonde vou, eu vou Eu vou, eu vou Com montagem eu vou Eu vou, eu vou Pra balada eu vou Eu vou, eu vou Nesse swing eu vou Eu vou, eu vou Aonde vou, eu vou Eu vou, eu vou Com montagem eu vou É, meu irmão A rocha dos bairros de manhã Como é que tá essa galera Massa, uma chatinha Vamos curtir Me beija, me beija, me beija Me beija agora, amor Me deixa, me deixa, me deixa Adocar nesse seu tambor Me beija, me beija, me beija Me beija agora, amor Me deixa, me deixa, me deixa Adocar nesse seu tambor Pra batucar a noite inteira Juntei com você Até tomar essa rideira Juntei com você Nessa levada brasileira Juntei com você Meu amor Eu quero conhecer o mundo Juntei com você Quero viver cada segundo Juntei com você Eu faço tudo nessa vida Pra agradar você Sim, sim, sim Diga que sim, amor Sim, sim, sim Diz que me ama Sim, sim, sim Diga que sim, amor Do jeito que a gente se ama O amor não se engana Me beija, me beija, me beija Me beija agora, amor Me deixa, me deixa, me deixa Adocar nesse seu tambor Me beija, me beija, me beija Me beija agora, amor Me deixa, me deixa, me deixa Adocar nesse seu tambor Pra batucar a noite inteira junto com você Até tomar essa ireira junto com você Nessa levada brasileira junto com você Meu amor Eu quero conhecer o mundo junto com você Quero viver cada segundo junto com você Eu faço tudo nessa vida pra agradar você Sim, 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 diga que sim, amor Sim, 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 diz que me ama Sim, 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 diga que sim, amor Do jeito que a gente se ama o amor não se engana Sim, 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 diga que sim, amor Sim, 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 diz que me ama Sim, 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 diga que sim, amor Do jeito que a gente se ama o amor não se engana Alô, aviano Traz lá no norte, o cheiro é pra você, viu? Uma das mulheres, manda a baile do momento Fui pescador e até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de virada que eu te abracei E roubei seu coração De Aladim Pedia um jeito pra você gostar de mim De Arequim Sentei seu corpo muito louco, muito afim Quero seu beijo molhado de açúcar Tô fissurado com isso, maluca Montagem é São 25 anos de show E a galera pedindo mais Porém na mim dá um cheiro Depois eu te dou o meu amor Porém na mim dá um cheiro Depois eu te dou o meu amor Fui pescador e até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de virada que eu te abracei E roubei seu coração De Aladim Pedia um jeito pra você gostar de mim De Arequim Sentei seu corpo muito louco, muito afim Quero seu beijo molhado de açúcar Tô fissurado com isso, maluca Montagem é São 25 anos de show E a galera pedindo mais Porém na mim dá um cheiro Depois eu te dou o meu amor Porém na mim dá um cheiro Depois eu te dou o meu amor Porém na mim dá um cheiro Depois eu te dou o meu amor Porém na mim dá um cheiro Porém na mim dá um cheiro Depois eu te dou o meu amor Alô meu amigo Alex Lá do Nazaré da Mata Pernambuco Valeu Alô Silvio Galera de Itaquitinga Voltagem A banda do momento É quebra pau pra valer Nesse sumido só eu e você É quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer Oh! Portagem A banda do momento Joga a mãozinha, galera! O sangue contagia Que malança a multidão A galera vem descendo Com uma paz o coração Com uma massa na cabeça Na maior loucura Refletindo em sua mente Volta pra quebrar Eu venho com o amor Muita paz, uma loucura Venho com o amor Refletindo com a paixão Quebra pra valer Um sumido da galera Quebra pra valer Agora a montagem vai dizer Oh! É quebra pau pra valer Nesse sumido só eu e você É quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer É quebra pau pra valer O padeirão agora vai beber O padeirão agora vai beber Ele quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer Oh! Portagem É, meu irmão É a banda do momento Valeu, Jota passeando Segui que contagia Que maluça a multidão A galera vem descendo Uma paz do coração Uma massa na cabeça Na maior loucura Refletindo em sua mente Volta pra quebrar Eu venho com o amor Muita paz, muita loucura Venho com o amor Refletindo com paixão Quebra pra valer O swing da galera Quebra pra valer Agora a montagem vai dizer Quebra aí, meu irmão, vai! Oh! É quebra pau pra valer Nesse sumido só eu e você É quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer É quebra pau pra valer O cadeirão agora vai beber É quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer É quebra pau pra valer Nesse sumido só eu e você É quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer É quebra pau pra valer O cadeirão agora vai beber É quebra pau pra valer Jogando as mãozinha, bota pra descer Oh! É a banda do momento É, meu irmão, é a banda montagem Viajando através de reggae das antigas Olha a lua dos amantes, olha que felicidade Vem agora como antes, lá do céu da liberdade Pra quem dorme no sereno, pra quem fica até mais tarde O amor não é pequeno, quanto menos a verdade Vai, vai, vai por minha boca Vai, 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 que eu também vou Vai, vai, vai por minha mão Vai, 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 que eu também vou Lá na rua dos prazeres, lá no Largo dos Aflitos Um dos negros mais bonitos, na Bahia vão cantar Relumindo toda a raça, não tem todo o coração Quando chegam lá na praça, um gol é de ser de amão Vai, vai, vai por minha mão Vai, 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 que eu também vou Vai, vai, vai por minha mão Vai, 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 que eu também vou Lá na rua dos prazeres, lá no Largo dos Aflitos Um dos negros mais bonitos, na Bahia vão dançar Relumindo toda a raça, não tem todo o coração Quando chegam lá na praça, um poeta estende a mão Vai, 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 vai por minha mão Vai, 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 que eu também vou Vai, vai, vai por minha mão Vai, 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 que eu também vou Vai, vai, vai por minha mão Vai, 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 que eu também vou Vai, 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 que eu também vou Alô, já está maciando aquele abraço Estou tão apaixonada Por um negro teimoso Quando ele sai de casa Eu quase morro Estou tão apaixonada Por um negro teimoso Quando ele sai de casa Eu quase morro Estou tão apaixonada Por um negro precioso Quando ele sai de casa Eu quase morro Estou tão apaixonada Por um negro precioso Quando ele sai de casa Eu quase morro Esse negro lindo Que me beija a boca Quando me abraça Me deixa louca Esse negro lindo Que me beija a boca Quando me abraça Me deixa louca Estou tão apaixonada Por um negro teimoso Quando ele sai de casa Eu quase morro Estou tão apaixonada Por um negro precioso Quando ele sai de casa Eu quase morro Esse negro lindo Que me beija a boca Quando me abraça Me deixa louca Esse negro lindo Que me beija a boca Quando me abraça Me deixa louca Ai, negrito lindo Me abraça, me beija, me deixa louca Ai, negrito lindo Me abraça, me beija, me deixa louca Ai, negrito lindo Me abraça, me beija, me deixa louca Ai, ai, ai É que hoje meu mundo não tem a tristeza Saudade do vento, bota fora Saudade do vento, bota fora Saudade do vento, bota fora Saudade da preta, da pretadinho Do cabelo duro que matavam tudo E que tocavam o mundo É que hoje eu sou livre Como um beija-flor que fugiu da gaiola E vou rasante A procura de um amor Me fugiu da gaiola E vou rasante A procura de um amor Olha o vinto bovão Jamaica 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 Natureza 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 É o campo, é o mato, é a flor Natureza, natureza É o verde, sim, senhor Enquanto no meu mundo Refletir você minha flor Eu sempre Eu rei de incêndio, cerveja, flor Puxada 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 O reino Puxada 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 Saudade do vento, bota fora, saudade do vento, bota fora, saudade da petada, petadinho, do cabelo duro que matavam tudo e que tocavam o mundo. É que hoje eu sou livre como beija-vô que fugiu da gaiola e borraçante, a procura de um amor, que fugiu da gaiola e borraçante, a procura de um amor. Olha o grito, povão, Jamaica, 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 natureza, é o campo, é o mato, é a flor, natureza, natureza, é o verde, sim, senhor. Enquanto no meu mundo refleti você, minha vô, eu sempre, eu reino e sem cerveja-vô. Pulsada, 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 Pulsada Pulsada, axé, do reino de Yorubá 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 Valeu, Jorge! Um abração, meu irmão! É a banda do momento! Tem mais! É, meu irmão! Vamos lá! Joga a mozinha, galera, no bachadinho, meu irmão! Montagem! Viajando através do EG das Antigas! Refletir em sua mente No lugar onde eu devo andar Onde a paz e a poesia Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Viva, 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 lei! Que o mundo inteiro sempre adorou Quem sou eu? Viva, 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 lei! Quem sou eu? Viva, 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 lei! Que o mundo inteiro sempre adorou Viva, 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 lei! Respirado e sempre chegue aqui Refletindo em sua mente No lugar onde eu devo andar Onde a paz e a poesia Do mar que eu respirado E sempre chegue aqui Quem sou eu? Viva, viva, viva Quem sou eu? Rei do amor Quem sou eu? Viva, viva, viva Que o mundo inteiro sempre adorou Quem sou eu? Viva, viva Quem sou eu? Rei do amor Quem sou eu? Viva, viva, viva Que o mundo inteiro sempre adorou Eu sonhei pela beleza Eu chorei pelo nosso irmão Onde o rei não é esquecido É um grito bem forte no seu coração E eu sonhei pela beleza Eu chorei pelo nosso irmão Onde o rei não é esquecido É um grito bem forte no seu coração Quem sou eu? Viva, viva Quem sou eu? Rei do amor Quem sou eu? Viva, viva Que o mundo inteiro sempre adorou Quem sou eu? Viva, viva Quem sou eu? Rei do amor Quem sou eu? Viva, viva Que o mundo inteiro sempre adorou Quem sou eu? Viva, viva Quem sou eu? Rei do amor Quem sou eu? Viva, viva Que o mundo inteiro sempre adorou Alô pro meu amigo Caraquinha dos confeitos Nargando presença Cheira pra você, viu? Eu vou curtir Alô, são gravações original de Natal Rolodum Salvador, Mendaí, a capital Grande rei Holandum Holandum Se diz, diz, diz Que te preocupou Salvador, Mendaí, a capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpitou Vou subindo a ladeira do pelo Balançando a banda pra lá Balançando a banda pra cá Balançando a banda pra lá Balançando a banda pra cá Balançando a banda pra lá Balançando a banda pra cá Balançando a banda pra lá Balançando a banda pra cá Me leva que eu vou Sou o outro deus, os deuses Jucão, africano, do pelo E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou logo um deus, os deuses do calma Brincando do pelo Balançando, a porta pra lá Balançando, a porta pra cá Balançando, a porta pra lá Balançando, a porta pra cá Balançando, a porta pra lá Balançando, a porta pra cá Balançando, a porta pra lá Balançando, a porta pra cá Olodum, Salvador, minha Bahia capital Grande Rei Olodum Olodum, que diz, que diz, que de bumbum Salvador, minha Bahia capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subindo a ladeira do Pelô E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpito Vou subindo a ladeira do Pelô Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Me leva que eu vou Sou, sou o lado do Deus Sou o lado do Deus, os deuses do Cão Africano do Pelô E me leva que eu vou Me leva que eu vou Sou o lado do Deus, os deuses do Cão Africano do Pelô Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Balançando, a ponta pra lá Balançando, a ponta pra cá Ô louco Salvador, minha Bahia capital E essa é uma das melhores Banda baile do momento Montagem ao vivo pra galera Essa é a banda do momento Banda montagem Eu vou levar meu bloco na avenida Olha ela aí, deusa da minha vida Eu vou levar meu bloco na avenida Olha ela aí, deusa da minha vida Cantando eu alegro a multidão Onde o montagem passar Deixa a boa no coração Cantando eu alegro a multidão Onde o montagem passar Deixa a boa no coração Olha o amor É amor Tudo que eu sinto por você É amor Tudo que eu sinto É amor Tudo que eu sinto por você É amor Oi Tchê Eu vou levar meu bloco na avenida Olha ela aí, deusa da minha vida Eu vou levar meu bloco na avenida Eu vou levar meu bloco na avenida Olha ela aí, deusa da minha vida Cantando eu alegro a multidão Onde o montagem passar Eu vou levar meu bloco na avenida 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 Tudo que eu sinto por você Eu vou levar meu bloco na avenida Eu vou levar meu bloco na avenida Eu vou levar meu bloco na avenida Pula, pula Quem tá feliz, levante a mão Aê Abre um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão Aê Pegando fogo pro caldeiro ferver Beijo na ponta da orelha é bom Balançar a suigueira é muito bom Se joga na brincadeira É pra levantar poeira No balanço desse som Abre o coração e deixa entrar Tudo de bom que a vida tem pra levar Seja muito, muito mais feliz E ouça agora o que o mundo inteiro diz Aê, aê Essa é a casa da alegria Aê, aê Nós estamos na Bahia Aê, aê Reboçou que contagia O corpo todo arrepiado E a gente fez pipoca Na festa só quer pular Pula, pula Quem tá feliz, levante a mão Aê Abre um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão Aê Pegando fogo pro caldeiro ferver Quem tá feliz, levante a mão Aê Abre um sorriso, tem alguém filmando você Quem tá feliz, levante a mão Aê Pegando fogo pro caldeiro ferver Voltagem Abre um sorriso, tem alguém filmando você 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 Abre um sorriso, tem alguém filmando você